E aí pessoal, beleza? Vamos iniciar aqui o primeiro vídeo sobre o viaduto da entrada do Recanto das Emas. É uma obra esperada já há cerca de 10 anos e vou mostrar para vocês vídeos sequenciais, assim como faço com o túnel de Taguatim. O viaduto vai passar por aqui, vai beneficiar o pessoal também do reato de fundo. Aqui costuma ter um engarrafamento muito grande, então com o viaduto aqui vai ser uma otimização para todos. Sempre que nos vídeos eu procuro também explorar os arredores para não ficar algo muito focado na coisa. Então, eu procuro focar também os arredores, mostrar outros detalhes. Aqui, nesse sentido aqui também costuma ter muito engarrafamento. No geral aqui, pessoal, ali jogando bola. O Recanto das Emas está enorme, muito grande. Então, o viaduto vai passar aqui por cima, quem quiser ir por aqui. Aqui vai ter uma pista que o pessoal vai poder pegar aqui, para ir nesse sentido aqui. E aqui também vão construir a pista, o pessoal entrar por aqui, no caso de ir ao Recanto. Ali é o fundo Samambaia. Aqui Recanto das Emas está enorme, começou pequeno, né? E foi expandindo, que acredito seja a avenida principal. Eu tinha visto um vídeo que mostra o projeto da ponte, de como será, sabe? Eu não achei. Quando eu lembrar, vou ver se eu coloco... na descrição do vídeo, vou ver se eu coloco na descrição do vídeo o link para ter um norte melhor de como será. salvo engano será, salvo engano será, salvo engano será, salvo engano, salvo engano. Mas, aí vai ser ir nesse sentido aqui e nesse sentido aqui, ó. Vai ir nesse sentido e nesse. Então, essa aqui será, aqui será a pista para entrar por aqui. E aqui, como isso porque, a pista para entrar, entrar aqui ao Recanto. Essa parte aqui também está bastante expandida, tem uns prédios ali ao fundo, aqui também, acho que é minha casa e minha vida. Então, dependendo do dia e do horário aqui, é um engafamento terrível. Então, esse problema será, sanal. Bela imagem aérea, sempre é interessante, imagem aérea. Aí você pergunta, cadê as emas que estavam aqui? Acredito que eram duas? Por óbvio, foram retiradas devido a obra. Então, as emas que estavam aqui foram retiradas. Acredito que futuramente eles irão colocá-las em algum local. Então, fica essa informação também. Aqui ó, como vocês podem ver, vou construir uma pista aqui. Agora, sobrevoar essa área aqui, mostrar para vocês, ter uma noção bacana aqui. Vamos que vamos. Aqui tem muitos prédios que se expandiram. Aqui é o Riacho Fundo já. E vamos que vamos. Sobrevoando aqui o Riacho Fundo. o Riacho Fundo. Aqui tem vocês aí. O Riacho Fundo. Aqui tem eles aqui. E vamos que vamos aqui mostrando a visão aérea bacana E depois que eu fui descobrir que ali próxima pista tem uma pista de corrida motocross, parece E vou mostrar ela Depois vou fazer um voo rasante nela também Lembrando que isso aqui é o vídeo parte 1 e terá parte 2 também Que mostra ela de forma bastante aproximada Aqui parece ser uma pracinha Aqui tem muitos prédios Aqui a avenida, parece ser a avenida principal aqui Aqui tem muitos prédios E como eu falei, nas granações eu procuro pegar o máximo diário possível, para aproveitar o máximo possível o vídeo, as vezes é o local onde o pessoal mora, onde morou, então fica como de recordação, relembrar os velhos tempos. Assim ali, só ali, para cima, só jogando bola. Aqui é a pista de motocross, se não me engano. É o canto das emas, que o trânsito está bom, porque tem dia que daqui já está tudo parado, e as vezes dali também, de longe, está tudo parado. Então, o viaduto vai passar assim, e nesse sentido aqui também. Aqui ó, terão as pistas também, e desse lado aqui também. Imaginário é bacana. Tchau. 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 fundo de Sumambaya, que está enorme também, aqui é a pista de motocross, só depois que eu fui saber, depois vou fazer um voo rasante nessa pista de motocross, movimentos carros, o tempo de chuva ficou um gramado verde, essa pista está interessante, se expande ali, seria interessante filmar uma corrida de motocross aqui com drone, acho que ficaria muito massa, aqui o viaduto que liga Sumambaya, aqui são as rampas, a filmagem com drone ficaria muito interessante aqui de motocross, aqui o movimento dos carros, até que estava bom o trânsito, estava tranquilo, lembrando que tem a segunda parte do vídeo, então aqui onde será construída a pista aqui também, e aqui o viaduto, cortando aqui, então é isso aí, vamos encerrar essa primeira parte, com essas belas imagens aí do recanto das emas e do riacho de fundo, o balão que está sem as emas, que foram retiradas, e aí 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 pessoal, beleza? Dando continuidade aqui a segunda parte, como informei, aqui vai passar o viaduto, cortando de um lado para o outro, aqui será construída uma pista aqui para dar entrada aqui ao recanto, e naquele sentido ali também em relação ao riacho de fundo, então aqui é basicamente o pouso do drone, dando continuidade ao vídeo, no que tange ao viaduto, que irá beneficiar os moradores do recanto, do recanto das emas e do riacho de fundo e do pessoal que transita aqui, podem ser muito útil. e aí 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 pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui do acompanhamento da obra do viaduto do recanto das entes, que também ligará o riacho de fundo. e sim obra muito boa e desejado há muito tempo pelos moradores aqui é uma das pistas aqui será tipo para quem entrar ao recanto é uma das pistas e às vezes, Boxer, não será uma das pistas. e aqui parece ser uma pista de Motocross Vamos dar uma passadinha por cima, vista bastante interessante, uma passadinha por cima, visão aérea sempre interessante, aqui está em obras, aí vai ter uma entrada por aqui, aí vai pegar a pista que será aqui né, para entrar ao recanto. Aqui do outro lado será outra pista, quem vem do racho de fundo, por exemplo, vai pegar essa parte aqui, vai vir aqui e entrar aqui, pegar essa pista. Por que isso? Porque aqui vai seguir quem for passar pelo viaduto por cima, que vai sair lá do outro lado e vice-versa, aí quem for entrar na canta vai entrar por aqui, ou então mais por aqui, e também se conforme esse lado aqui, e vai evitar esse engarfamento terrível aqui. Por exemplo, quando eu vou a Cristalina Goiás, eu vou no sábado e passo de manhã aqui, está engarfamento terrível, terrível mesmo, então acho que é muito complicado, engarfamento aqui também né, é muito complicado. Então pelo que eu vi no projeto, vai passar por cima aqui, e quem for entrar para o recanto, aí aqui vai ter outro né, e aqui racho de fundo, então por isso que eles vão construir essas, as pistas aqui na lateral, que é uma pracinha, passarela, aqui por óbvio retiraram as emas né, acho que são duas, e depois vamos colocar novamente, aqui a obra, dando continuidade, salvo engano, essa obra começou há cerca de dois meses, um mês, dois meses, e vai ficar muito bom quando estiver pronto, era um desejo há um bom tempo dos moradores, e aí vai beneficiar, não apenas os moradores do recanto, do racho, do fundo, mas todos que passam por aqui. Aqui o resto do fundo, ali ao fundo tem mais prédios, isso aqui é o segundo vídeo, no primeiro vídeo eu fui até ali perto dos prédios, passei por aqui, então quem tiver interesse em ver, ali ao fundo de Samambaia, que está enorme, antigamente era só mato, aqui era só mato, mas graças a Deus, se transformou em moradia para muitos, a visão aérea, é muito interessante, muito bacana, ver o movimento de cima, Pelo que eu lembro, o prazo para o término da obra será de um ano, eu também faço vídeo acompanhamento das obras do túnel de Itaguatinga, já foram uns 20 vídeos, vídeos, o primeiro vídeo não havia nem começado essas clavações, vai ser muito bom para quem, daqui 10, 15 anos, quiser saber como que era o centro de Itaguatinga, antes do túnel, e aqui também, daqui 10, 15 anos, se a pessoa quiser saber como que era o recanto, aqui o balão do recanto, antes do viaduto, então vai ser muito interessante, além de ter a visão aérea do acompanhamento da obra. Aqui, explorando um pouquinho aqui, por dentro do recanto, quando eu faço os vídeos, eu procuro explorar os arredores para não ficar algo muito repetitivo, também ter a visão melhor da localidade. Cresceu muito o recanto, Está muito bonito, também. Aqui o balão. Aqui o balão. Aqui também vai passar por cima, quem foi o Paulo Reage, e de lá para cá também. Pelo que eu vi no projeto. Então, vai ser muito bom. Vou explorar mais um pouco, esses arredores aqui. Um parquinho ali. Um campo de futebol. Aqui os comércios. Aqui também eles vão passar, né? Prova. E é uma pista. Os tratores trabalhando. Esse aqui, quando estiver pronto, vai ficar muito bom, muito bom mesmo. Será também qualidade de vida. Não ter que ficar horas parados. Horas não, né? Mas um bom tempo aí, parado no engarrafamento. Agora tá tranquila na hora que foi feita essa gravação e no dia. Mas aí costuma ter muito engarrafamento. Vamos observar aí os tratores trabalhando. E ao mesmo tempo, o movimento aqui. Vai lá lá. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Pisa a área muito interessante. Você tem um ponto de vista diferente. Igual a obra do túnel que está batendo. Quem passa ali pelo lado, parece que nunca sai do lugar a obra. Porque são feitas inúmeras escavações, tampadas, feitas outras. Então tem toda uma estrutura. E quando você acompanha, por cima tem uma ideia totalmente diferente de quem apenas passa ao lado. Ali de carro, por exemplo. Ali da obra do túnel de Itaguatinga. Tem playlists no canal. Eu, se eu não me engano, acho que eu criei uma playlists aqui. A obra do viaduto, do Recanto, também. Ficará mais fácil de acompanhar a sequência dos vídeos. Olha que imagem bacana. Olha que imagem bacana. É. E aí. E aí. E aí. Aí o trânsito já começou a complicar um pouquinho, mas nesse dia eu estava tranquilo. Às vezes o engarrafamento vai até o viaduto ali dessa novaia. E vamos encerrar as imagens, o vídeo com essas belas, com essa bela imagem aí, do recanto e do outro lado do rio de fundo. Então é isso aí pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamos encerrar o vídeo com essas belas imagens e engarrafamentos também. E aí 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 E aí